Você sabia que o governo federal e a Anatel bloquearam os sites de apostas clandestinos? Agora no Brasil, apenas plataformas regulamentadas podem operar. Por isso, a Marjo Esportes se orgulha de ser uma empresa de credibilidade no mercado. A Marjo sempre lutou pela regulamentação e hoje é licenciada pela Loterge e autorizada pelo governo federal. Meus amigos, na Marjo Esportes você aposta com total segurança e confiança em uma plataforma 100% regularizada, com transparência e garantia de pagamento dos prêmios. Se você gosta de esportes como futebol, basquete, tênis, aposte de forma segura e confiável. Acesse o site da Marjo Esportes e faça suas apostas com tranquilidade. Então já sabe, Marjo Esportes, aqui você pode confiar. Mas antes eu quero trazer novidades sobre a invasão ao condomínio de luxo em que mora o goleiro João Paulo dos Santos. A ideia dos criminosos era roubar as armas que estavam dentro do apartamento do jogador. Vamos conversar com o Fernando de Gaspari, que está ao vivo e traz as informações atualizadas. Fernando, como é que foi esse trabalho de investigação da polícia, que então descobriu que o objetivo não eram joias e não era dinheiro, mas talvez as armas que tinham dentro da casa dele, é isso? Bom dia, meu amigo. Bom dia, meu amigo. Oi, Darlison, bom dia. Bom dia para a Dani, bom dia a todos que nos assistem. Exatamente, esse caso ocorreu no dia 1º de outubro e a polícia vem investigando, ouvindo ali as pessoas que participaram desse ataque a esse condomínio. E eles descobriram, conversando, investigando e ouvindo essas pessoas em depoimentos, de que eles não queriam sequestrar o João Paulo ou apenas roubar o apartamento onde o João Paulo mora, mas eles queriam também as armas, já que a mulher do João Paulo é policial militar, eles têm dentro de casa por volta de 10 armas de fogo, ele também é caque, quer dizer, ele tem essa autorização para ter as armas, ela também, e eles estavam de olho, já que o João Paulo mora nesse local há apenas dois meses. O porteiro é tido como autor intelectual, pelo menos por enquanto, nas investigações, como autor intelectual, popularmente ele deu a letra, quatro bandidos entraram, como eu disse, no dia 1º de outubro, entraram no prédio com a ajuda desse porteiro e esperaram o João Paulo sair, eles queriam um apartamento livre, sem a mulher, sem o João Paulo e sem a empregada. Volto com vocês ao estúdio. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar. SBT News. Notícias que você pode confiar. SBT News. Notícias que você tem conhecimento, Obrigado.